O comércio de Campo Morão estará aberto em horário especial para o Dia dos Pais. E nós vamos conversar agora com Ben-Hur Berber, presidente da CICAM, que vai explicar pra gente. Ben-Hur, como que vai ficar o calendário? Olha, nessa sexta-feira nós teremos o comércio aberto, em razão do Dia dos Pais, até as 10 horas da noite. E no sábado, até as 17 horas. E como que está a expectativa de vendas? Olha, a Federação Nacional, a FACIAP, estadual, aliás, a FACIAP, ela fez uma pesquisa e os empresários estão com a expectativa muito boa de um aumento de mais de 10% nas vendas desse ano. Campo Morão não é diferente, inclusive nós temos a expectativa um pouco maior por conta do nosso comércio ser bastante forte, né? E temos boas expectativas aí para o Dia dos Pais. Está um pouco frio, mas o comércio vai estar aquecido. E quem ainda não participou da campanha do Dia dos Pais, ainda dá tempo? Dá tempo, tanto o empresário, ele pode adquirir ainda o kit para a campanha do Dia dos Pais, e nós teremos também um sorteio, né, para finalizar a campanha Três Amores lá em setembro, com a moto zero quilômetro. E o consumidor, evidentemente, né, que deve comprar nas lojas que estão participando da campanha da CICAM, a campanha Três Amores, que vão concorrer aos prêmios do Dia dos Pais, são churrasqueiras, vale-compras e também o final de semana no Termo Jurema. E além disso, né, todos que concorreram lá no Dia das Mães, Dia dos Namorados e agora no Dia dos Pais, em setembro correrão risco de ganhar uma moto zero quilômetro. Então fica aí o convite do pessoal de Campo Morão e região também para estar vindo comprar no Dia dos Pais. Isso mesmo, toda a região da CONCAM, ela vem para Campo Morão, ela compra, nosso comércio está preparado para atendê-los e para nós é um grande orgulho, uma grande honra poder atender o consumidor de Campo Morão.